Tem que ter cenoura, ralar a cenoura e pôr 4 óvulos, farinha de trigo, fermento e açúcar e óleo. Depois bater tudo no liquidificador, 4 óvulos, um pouquinho de fermento, farinha de trigo e açúcar e óleo. E a cenoura, pôr isso, pôr aqui pra misturar tudo e a margarinha pra untar a assadeira. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?